Live Mundial FM Você tem liberdade financeira, ouvinte? E a pergunta, não estou brincando, estou falando sério, estou falando para dezenas de milhares de ouvintes. Eventualmente você é um dos ouvintes que tem liberdade financeira. Se não tem, o que fazer? Na verdade, vamos começar esclarecendo. Liberdade financeira é o que? É o que a gente chama de não precisar trabalhar para ter as contas pagas. Simples assim. Ser livre financeiramente é ser suficiente financeiramente. É o seu caso? Estou indo direto ao ponto. Chico, brincadeira, né? No Brasil, nessa época, nesse ano, com quase um ano de pandemia, se perguntar isso é meio óbvio a resposta, né? Não. Não tenho liberdade financeira. Não sou autossuficiente. Peraí, vamos entender. Nós sabemos que isso acontece, que o Brasil está assim. E vamos dizer assim, é possível ter liberdade financeira? Aí você já pode estar pensando, eeeh, lá vem aquelas formuletas miraculosas. Não tem nada de milagre. Tem de informação. Este programa é para desmistificar o que durante séculos a gente ouve. que mexer com dinheiro é difícil, que enriquecer é algo difícil e nem tão positivo. Ah, Chico, para. Como não é positivo? Eu quero. Então pode chamar de negativo, mas eu quero enriquecer. É, é. Mas lembrem-se, nossa cultura não nos favorece tanto assim. Peraí, não estou entendendo, Chico. Lembra as passagens que vivem apregoando de que dinheiro é sujo, de que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, que para ser rico tem que fazer maracutaia e tantas outras crenças limitantes? Nós somos ou não somos bombardeados com isso? Isso cria um conflito interno, um conflito mental. Tá bom, tudo bem, eu escuto, mas eu quero resolver minhas dívidas, pagar minhas contas e ser livre financeiramente. Mas isso atrapalha. Esses limites ficam lá. Por quê? Porque eu, agora mais calcado em ciência, a ciência quântica, vem explicar que tudo está ligado e que tudo é vibração. Você, ouvinte da vibe mundial, sabe muito bem disso, da importância de vibração. Então, vamos direto ao ponto? Para com crença limitante. Primeira coisa, chega. O universo é abundante, tem para todos e tem para você. Segundo, você tem direito a enriquecer. Como assim, direito? Sim, o planeta, a criação é feita para evolução, não involução. Vixe, esse papo está bem filosófico para ser financeiro, né? Pois é. Nós temos um treinamento que vai levar você da sua situação até a liberdade financeira, até a independência financeira, independente de ter que trabalhar para o dinheiro. A gente trabalha para o dinheiro, a gente vai, tem um emprego ou uma atividade e trabalha para conseguir dinheiro, para pagar as contas. Então, nós estamos trabalhando para o dinheiro. O que é independência financeira? Ter um dinheiro que trabalhe para a gente. Como é que é que isso? É um patrimônio aplicado que gera juros que pagam as minhas contas. Isso é independência financeira. Mas, não entendi ainda esse negócio de filosofia. Faz toda a diferença quando nós admitimos que temos o direito. Mesmo que nos digam, por tanto tempo que não pode, olha, o dinheiro é sujo, cuidado, como é que vai entrar no reino do... Não, não, não. Para de crença limitante e começa a colocar crença libertadora na cabeça. Por quê? Porque aí você se tranquiliza e diga, não, eu vou procurar a minha independência financeira, eu vou trabalhar para ter o suficiente para pagar as contas e, se possível, ter mais para ajudar os outros. Mude o seu foco sobre o dinheiro. Por exemplo, a sociedade norte-americana é uma sociedade que entende isso e que trabalha muito bem. O que eles admitem? Se eu for, entre aspas, rico, se eu tiver independência financeira, eu posso ajudar muita gente. Você também, ouvinte? Ah, Chico, eu gostaria, viu? Gostaria mesmo de poder, mas eu preciso primeiro pagar as contas. Então, nós temos o caminho, nós vamos dar a mão a você. E isso não tem nada de milagre, de pegadinha, de nada. É só conhecimento. Sabe como é que se chama isso? Educação financeira. Que devia ser dada desde o fundamental, do ensino fundamental, sempre, para todo mundo, para que você saiba lidar com o seu dinheiro. Vou ser objetivo e vou já dar um aperitivo do que é o treinamento que a gente dá a você. Nós começamos quebrando todos esses paradigmas, tirando a minhoca da cabeça. Segundo, nós perguntamos qual é o seu sonho? Sonho financeiro. Você, quando vai a um banco, o gerente fala, ah, qual é o seu sonho financeiro? Para definir o seu investimento. Não, pergunta. Pera, como é que é sonho financeiro, Chico? Você quer dinheiro para quê? Para comprar uma casa, para comprar um carro, para se sentir tranquilo, para ter tempo. Como assim? Dinheiro por dinheiro não leva nada. Você quer ter dinheiro para ter tranquilidade, de saber que as contas vão ser pagas e poder usar o tempo como você quiser. para passear com o seu companheiro, sua companheira, seu filho, sua filha, seu pai, seu avô. E, por exemplo, passear na rua e olhar a formiga andando. Coisa simples, mas que você faz com paz. Com paz. A paz real. A paz profunda, que é saber que você está com as contas pagas. Chico, fala, fala, fala o caminho. Eu estou gostando, mas fala, como é que vocês ensinam? É assim. Existem três tipos de situação financeira. Só esses três. Ou você está devedor, ou você está zero a zero, ou você já é investidor. Só essas três. Devedor é que você tem dívida para pagar e não tem lá dinheiro. Se esse é o seu caso, o treinamento do vivendo com mais tempo. Olha só o nome do treinamento. Não é vivendo com mais dinheiro. É vivendo com mais tempo. Você vai receber uma orientação específica, um a um, de um dos maiores talentos sobre desendividamento no Brasil. Uma entrevista particular, dizendo quais são suas dívidas, onde é que elas estão, qual é o montante delas, quanto você ganha, e o que você vai selecionar para pagar ou não pagar, como você vai fazer isso, como é que você dialoga com quem você é tudo, com quem você deve tudo. Então, a tua situação de devedor passa a ser uma conta matemática. Ponto. E você já sabe quando vai deixar de ser devedor. Isso já traz um alívio. Segundo, você entra no zero a zero. O que você ganha, você gasta. O que você faz? Você vai receber orientação para achar dinheiro na vida. Vocês falam umas coisas, né, meu? Como é que é achar dinheiro na vida? É acabar com gastos tolos. Por exemplo, digamos que você gosta de cafezinho, o que é muito comum no Brasil. E você sai para tomar cafezinho, você todo dia vai trabalhar, sai, está na rua. E todo dia você toma um cafezinho. Porque não adianta achar dinheiro, mas perder qualidade de vida. Você gosta do cafezinho. Mas você toma cinco, vou dizer que você tome um por dia. Todo dia você toma um. Que tal tomar três por semana? Um por dia, vou dizer que você trabalhe seis, né, de segunda a sábado. Que tal deixar de tomar dois cafezinhos? O café em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem um preço médio de 3,05 reais. No final do ano, são 312 reais que apareceram na sua vida. Ah, chegou assim, né? 312. Você sabe quanto você precisa de dinheiro para investir no investimento de renda fixa, mais seguro do país, que é o tesoulo direto? Você precisa de 30 reais. Isto é 9%, apenas 9% do que você fez aparecer na sua vida, simplesmente porque deixou de tomar dois de seis cafezinhos. Começa por aí. Está percebendo onde é que a gente enriquece, onde é que a gente prospera? Nas pedrinhas. A gente tropeça em pedrinha, não tropeça em montanha. Nós vamos ensinar o caminho das pedrinhas, o caminho das pedras. Puxar a tomada da televisão e apagar aquele ledzinho vermelho. Sabe quanto representa no final do ano? 500 reais. 500, isso é um estudo de uma universidade americana? Rapaz, em dois exemplos, e no treinamento tem um monte, eu já fiz aparecer na sua vida 812 reais. Caramba! Se dividir por 12, mesmo assim já dá para fazer a feira. Viram? Uma feira por mês já está paga. Eu estou dando informações simples, de maneira simples, que já está fazendo você prosperar financeiramente. Este é o caminho da prosperidade. Só que ele é muito, tem muito mais coisa e é muito mais divertido e gostoso. Não é difícil, não. A primeira parte do treinamento é essa, de cuidar do seu comportamento em relação ao dinheiro, de fazer o seu planejamento financeiro e o seu orçamento financeiro. Vibe Mundial FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial FM E em mim. E em mim.